Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês o que realmente está acontecendo entre Thiago Aquino e Racine Neto Fique neste vídeo até o final Mas antes do meu dia, o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar de toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como vocês sabem, Racine Neto está fazendo sucesso gigantesco em todo cenário O nordestino, diga-se de passagem, com a música É Ela Que Eu Amo Essa música em sua voz que já soma em milhões de visualizações nas plataformas digitais E recentemente Racine Neto apareceu lá no escritório da Loja Promoções Pra vocês que não sabem, a Loja Promoções, Thiago Aquino é um dos donos E muitas pessoas começaram a questionar Será que Racine Neto, ou seja, será que Thiago Aquino iria ser empresário de Racine Neto? Será que Racine Neto iria fazer parte da Loja Promoções? E aí rapaziada, nessa terça-feira o martelo foi batido E a partir de agora, Racine Neto faz parte da Loja Promoções De alguma forma, Thiago Aquino vai cuidar juntamente com sua equipe De sua carreira a partir de agora Inclusive, através de seus stories, Racine Neto acabou falando sobre isso Vamos lá, começar a responder a caixinha de perguntas Como tá sendo viver tudo isso hoje? Pra mim tá sendo a realização de um sonho Tô muito feliz Quando a gente chega naquele sonho que a gente tanto almeja As coisas começam a acontecer muito rápido É difícil da gente assimilar, entendeu? Porém, agora eu tô começando a sentir que parece que o negócio deu certo, né? Todos os dias eu recebo esse tipo de comentário aqui Mas galera, fiquem tranquilos, corguê Eu tô aqui hoje por causa das coisas que eu já vivi Então, nada vai fazer eu esquecer das minhas origens De onde eu saí, quem eu sou Toda vez que tá rolando muita sede, muitos comentários Aí eu falo e penso Eu não posso me esquecer de quem eu sou Senão esse negócio aqui, ó Colou a mente da gente e a gente fica sem noção de nada Jamais eu vou me esquecer da galera que tá comigo desde o início Muita gente que veio da rede social vizinha Porque pra quem não sabe Eu surgi lá na rede social vizinha Tanto quanto as pessoas que vieram através do YouTube Que graças a Deus tá estourando tudo lá também Quanto as pessoas que vieram através do aplicativo de vídeos curtos Aquele laranjinha lá Mas eu sei que tem muita gente aqui que tá desde o começo E eu agradeço a vocês E de coração O que tá acontecendo agora Vocês também são muito importantes Na construção disso A loja Promoções e Eventos, galera Não é uma gravadora É um escritório de música E, tipo assim De todos os escritórios que eu passei Quando eu vim com a proposta Nesses últimos dias A casa que mais me recebeu bem E que se encaixou assim No que eu tinha de perspectiva de carreira Foi a loja Vai ser o pessoal que eu tenho certeza Que vai conseguir consolidar a minha carreira E me levar ao nível acima Chega uma hora que a gente precisa de um escritório Pra cuidar da gente Pra dar aquele tratamento de artista pra gente Entendeu? E pegar o nosso trabalho Que já é bom E fazer com que ele tenha mais visibilidade E é por isso que eu tô com eles Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Racine Neto falando O porquê que ele escolheu aí Ser meio que empresariado Pela loja Promoções E assim, rapaziada Racine Neto também deixou outros stories Falando sobre sua vida Que eu resolvi compartilhar aqui com vocês Mas de primeiro momento O que é que vocês acham aí De Racine Neto fazer parte da loja Promoções De Thiago Aquino Juntamente com sua equipe Cuidar de sua carreira Deixe aqui embaixo nos comentários Agora veja outras coisas aí Que Racine Neto acabou falando Sobre sua vida Galera, eu sou de origem humilde E eu vou falar pra vocês Que tudo isso que eu tô conquistando agora Já é O meu sonho Eu posso falar pra vocês Que eu já tô vivendo o meu sonho E cada dia que se passa Quase que eu derrubo tudo aqui Que tem esse negócio aqui no chão Calma Porque aqui é tudo ao vivo Cada dia que se passa É... Eu tô realizando o meu sonho Vivendo do que eu gosto Tendo a vida de artista É... Viajando Era isso que eu queria Tirar a minha mãe do trabalho Já tirei Foi a primeira coisa que eu fiz E... O resto é... A gente vai Vai Construindo O meu plano pra 2024 É ser o artista O maior artista revelação Desse ano Esse é o meu plano Eu quero ser Através do meu trabalho Eu vou ser o maior artista revelação Desse ano Não só com o que eu tô falando agora Mas eu vou provar com o meu trabalho Com as coisas que eu lançar Sem pisar em ninguém Sem desmerecer ninguém Mas... Eu venho trabalhando Há um tempinho E Deus Tá colocando a mão E a gente tem ambição Não ambição de uma forma negativa Mas... De uma forma De querer Sem criar excelência Não só De vocês Quora com a gente Como também De nós artistas Quora com vocês Então... Aguardem que vai Que esse ano É o ano que A chave virou Pois é rapaziada Muito massa Ouvir essas palavras aí De Racine Neto Que sem sombras de dúvidas Ele já é Uma das grandes revelações Do Arrocha de 2024 Mas deixe aqui embaixo Nos comentários O que vocês vêm achando Desse momento dele Pois seu comentário É super importante Tchau